Faz uma arte sobre café. Ah, como eu amo café! É a melhor bebida do mundo, e quem concorda respira. Imagina a minha felicidade quando essa cafeteria aqui onde eu moro me contratou pra fazer uma arte. Era um trabalho totalmente diferente. Eles criam a arte em um corredor, e a arte em parede normalmente é vista de longe. Daí, na base de muito café na cabeça pra me inspirar, eu criei essa arte, que conta o processo de produção do café. Começa lá no fruto sendo colhido, separado, secado, torrado, moído, pra daí terminar na xícara desse manjar dos deuses. Ah, e não esquece, se você coloca açúcar no café, tu tá sentindo o gosto de açúcar, não de café.